Música Senhoras e senhores, mais um dia aqui no Futebol Esporte Show para falar de futebol de uma maneira mais profunda, trazendo ingredientes, elementos que muitas vezes não fazem parte da análise do dia a dia por conta de jogos, resultados, demissões, saída de jogadores, especulações, algo que ainda faz parte do noticiário. Ao meu lado, mais uma vez, Leandro Zago, profissional do futebol. O Zago, aqui no Brasil a gente passa por um momento de uma transição do mercado de trabalhos de técnicos. Tem uma geração ali que já está chegando até na idade, já de terminar de se aposentar, que foi vitoriosa. Eu falo aqui de exemplos como Felipão, Luxemburgo, Muricy Ramalho, até o Abel Braga, e uma nova geração surgindo. Essa nova geração com uma grande expectativa, mas poucos trabalhos concretos com resultados que a gente sabe que é o que mantém qualquer trabalho no futebol. Como que você enxerga, você também vindo nessa nova geração, também fazendo parte de uma nova leva de técnicos, como que você enxerga esse momento, essa briga, entre aspas, da nova com a velha geração? Grande abraço, mais uma vez, boa tarde, Zago. É uma reflexão que eu tenho feito, né? Bastante por estar aí entrando no mercado, né? Daqui a pouco de futebol profissional. E ver tudo o que está acontecendo com os treinadores, né? Nós temos que entender que, primeiro, eu acho que a gente não deveria dividir os treinadores assim, em nova e velha geração. Uma coisa que eu penso, porque eu acho que isso rotula e isso coloca todo mundo no mesmo balaio. E aí, muitas vezes, eu entro numa geração que eu não corroboro com alguns comportamentos daquela geração minha. Sim, faz sentido, claro. Tanto a mais velha, como uma geração mais nova de treinadores. Segundo, o ambiente do futebol brasileiro para o treinador é muito hostil. E, com certeza, quem tem um respaldo de títulos nas costas tem muito mais chance de sobrevivência do que quem não tem. Então, eu vejo muito um desejo do mercado de ter novos nomes e de oportunizar novos nomes. Mas a gente está vivendo uma coisa cíclica. Novos nomes, então a gente inicia um ano com várias apostas. Aí, agora, nós estamos iniciando um ano com vários treinadores tidos como velha geração. E, talvez, no final, no final, a gente vai perceber que o que vai fazer diferença é quem é bom e quem não é bom. E isso também não é imutável. Isso não é uma coisa imutável. O cara pode ainda não ser bom, mas estar em processo de ser um grande treinador. Porque isso é um processo. Todos nós podemos aprender, evoluir naquilo que a gente se dedicar para fazer. A derrota ensina. A derrota ensina. Exatamente. E eu, pelo menos, acredito muito nisso e levo isso para a minha vida. Há 15 anos atrás, eu não estava preparado para enfrentar o que eu enfrento hoje. Assim como eu quero estar daqui 5 anos enfrentando, talvez hoje eu não esteja preparado. Então, não é por causa disso que eu não vou. Não, eu estou no caminho de me preparar para estar daqui 5 anos naquele nível que eu espero estar. Futebol profissional e tudo. Então, eu vejo que a hostilidade do ambiente tem atrapalhado muitos trabalhos. E aí, eu prefiro, acho que eu me sinto mais confortável até para falar dos mais jovens do que dos mais velhos. Porque é uma geração que eu consigo ter mais acesso. Enfrentei alguns, né? Já enfrentei vários deles, eu enfrentei como treinador, né? Na base, no sub-20, sub-15. Enfrentei. Cresceram juntos ali, né? Cresceram juntos, né? Sub-15, sub-20, lá atrás. E agora estão já no profissional. E eu vejo que, talvez, alguns conhecimentos de grande valor não têm sido dados à devida atenção. Que são ligados à liderança, comunicação, mesmo oratória, a forma de se posicionar e de analisar alguns cases mundiais, né? Por exemplo, em algum momento, em Portugal, apareceu lá um jovem que era o José Mourinho. Como que ele fez para se posicionar no mercado e chegar ganhando e marcando o território? Ele não chegou com uma abordagem suave. A abordagem dele é muito longe disso. Ah, mas lá é um país, ele é outro país. Claro, cada um tem a sua natureza, cada um tem o seu comportamento. Mas o que dá para a gente ver que ele fez que foi importante? Por que ele chega na Inglaterra e fala que ele é o Special One? Tem um motivo para isso? Ele tirou muito foco de muita coisa quando ele falou isso e, ao mesmo tempo, ele já gerou uma dúvida. Pô, esse cara, se ele se julga tão bom, ele deve ser bom mesmo. E eu vejo que aqui a gente tem muito um perfil de não se valorizar dentro do mercado nas coisas que a gente faz bem. Então eu vejo que os jovens treinadores deveriam valorizar mais o que eles fazem bem no mercado e se posicionar mais. E muitas vezes eles vão para o mercado naquela de sobreviver. E eu estou falando isso de fora e é muito mais confortável na situação do que quem está lá. Mas eu vejo que talvez falte mais posicionar do que sobreviver. E no posicionamento, naturalmente, você vai sobreviver e vai sobreviver com conquistas. Osago, mas você está falando, então, nesse viés, que eu acho muito interessante, de habilidades mais comportamentais do que técnicas. Você acha que esse é o ponto? Conhecimento há treinamento, metodologia, tática, conceito de jogo, mas talvez as comportamentais é o gap? Eu acredito assim, Marcel, que há um bom conhecimento. E aí você falou que eu sou um treinador da nova geração. Eu também não gosto da rotulação por causa disso. Eu não sei se eu sou da nova geração. Talvez uma terceira? Não, ou talvez de nenhuma geração. Porque talvez nenhum deles sejam iguais. E cada um tem um tipo de conhecimento. Por exemplo, eu enfrentei três treinadores que estão aí, que já trabalharam com equipes profissionais. Enfrentei o Zé Ricardo, enfrentei o Jardini e enfrentei o Osmar Loss. São três treinadores diferentes. E está falando de Corinthians, São Paulo e Flamengo, as três maiores torcidas do país. Exatamente, entendeu? E são três treinadores que são perfis diferentes de jogo totalmente. E talvez eles tenham um ambiente deles para se adequar. E talvez eles não caíram no lugar certo. Em alguns momentos, ou caíram, o Zé teve um sucesso. Para mim, o Zé teve muito sucesso no Flamengo. O Jardini vai ter o espaço dele e o Jardini é um cara muito competente. O Osmar é um cara muito vencedor, muito competente. A maneira é como se posiciona. Como se posiciona. Talvez para ter um pouco mais de... É uma reflexão que eu faço. Aparentar um pouco mais de força no mercado do que para você não ficar. Porque o mercado é de rótulos. E aí você sempre vai ser o estagiário, o jovem, o rapaz que trabalha com os meninos da base. E quando você está no profissional, o futebol profissional, como eu disse de novo, ele é um ambiente hostil. Ele é um ambiente em que ele busca o tempo todo achar um problema para tentar identificar onde você pode perder. Onde você pode sair por causa do ambiente político dos clubes. E talvez o treinador precise nesse momento mostrar força. Entendeu? Mostrar força. E a força vai vir do posicionamento com uma boa comunicação, uma boa oratória, um bom posicionamento. Com base em resultado. Que aí entra a junção. Exatamente. Resultado e o conteúdo de trabalho, isso para mim é óbvio que ele vai ter que ter. Conteúdo de trabalho e resultado. Mas, mas, ele precisa entender que ele tem que se posicionar com esse resultado e com esse trabalho dele. E pôr para fora e falar sobre esse trabalho e falar o quanto é bom, o que é bom, o que é diferente no trabalho dele. Para ele poder criar marca. Senão, ele entra em mais um no mercado e daqui a pouco, com três derrotas, troca ele por alguém que tanto faz para a equipe que ele está. Zago, para a gente terminar esse assunto. Eu quero te colocar duas situações em cima dessa sua ideia. Um treinador para chegar no profissional, ele vai ter passado, na maior parte das vezes, ou pela base e chega no profissional. Ou por clube pequeno, do interior talvez, para chegar num time grande profissional. As competências são diferentes. Para você treinar, de repente, a Inter de Limeira e o Flamengo. Para você ser técnico do Sub-20 do São Paulo e do profissional do São Paulo. Aonde para você estar o pulo do gato aí, para essa transição profissional do treinador, ela ficar muito bem assertiva? Uma coisa que é inegável. Tempo, bagagem e experiência. Isso é inegável. O tempo vai amadurecer, o cara vai aprender. Para isso, ele precisa estar exposto ao problema. Para estar exposto, ele precisa estar no mercado. Então, talvez, a gente também esteja criando uma expectativa sobre treinadores que, nesse momento, estão mais ganhando know-how do que sendo os caras que vão gerar resultado agora. Porque ele precisa também entender isso, Marcel. Que a gestão é diferente. Eu vou te falar, na base, do 15 para o 17, a gestão de pessoas é diferente. Sabe por quê? Um detalhe que muda tudo? O primeiro contrato profissional é feito no Sub-17. O cara muda. Aquele menino inocente que o futebol de pureza jogava no 15, no 17 ele já não é o mesmo menino. Ele já está envolvido com marco esportivo, empresário, assédio. Imagina, então, quando você sai do Sub-20 do Flamengo e enfrenta a nação do Flamengo. Quando o cara sai do Sub-20 do Atlético e vai para o Independência lotado. Enfrenta aquele ambiente. E é um ambiente, assim, eu tenho agora vivido a torcida do Atlético, eu acho ela fantástica. Ela apoia o time, o jogo todo. Ela tem um perfil muito legal. Mas, cara, é muito diferente o ambiente. E aí, eu tenho que entender detalhes de gestão. Vou dar um exemplo aqui, Marcel. Básico, básico, básico. Na base, o jogador, ele às vezes tem o hábito de abrir o braço um para o outro. Porque não tem torcida, não tem TV. No profissional, entre os jogadores, isso é muito mal visto. Por quê? Porque eu posso estar falando muito bem de você. Quando eu abro o braço, parece que eu estou te expondo. Então, para quem está na arquibancada ou quem está na TV, quando eu ver alguém abrindo o braço, isso é um sinal que está dentro da cultura daquele jogo. E eu tenho que começar a entender esses novos significados. E isso demanda tempo. E o cara precisa estar exposto a isso para ir aprendendo esses detalhes. Tá certo, maravilha, bacana. Mais um tema, então. Esse debate, treinadores jovens mais antigos e quais são os rótulos que a gente coloca. E muitas vezes o Zago tem razão. A gente coloca tudo no mesmo balaio, sendo que há diferenças gigantescas. Mais um assunto. Leandro Zago conosco aqui no Futebol Esporte Show.